Mano, eu tive errada nenhuma ainda. Filha da Millennium? Mano, eu nem matei ela, pô. Matei ela de novo. Desculpe, rapaz. Oh, vou terminar aqui, rapaz. Vou pro Fortnite, se quem quiser ir, mano. Vambora, hein. Fechou? Eu queria jogar o Bruno no Lego. Eu também jogo no Lego. Você jogou o Minecraft? Mas o Lego ficou no teclado e mouse, mano. Eu joguei um jogo parecido com o Minecraft no celular. Papazinho de 5 meses! Fala Titio Bruno, viadinho! Fala. Titio Bruno, viadinho! Você tá rindo, né? Porque Titio Bruno é viadinho. Tá rindo lá, na cozinha. Com a mãe dela. Ei, matei! Titio Bruno, viadinho! Por viadinho! Vai lá, vem cá, vem cá. Traz ela aqui. Vai, matei aqui. Olha! Titio Bruno! Titio Bruno, viadinho! Vai, queridinho, pai! Ei, eu ia indo! Ei, queridinho, pai! Ei, queridinho, pai! Você é queridinho, tá rindadinha! Ah, tá indo, né, seu pequinho! Você localizou uma bomba! O que que foi? 10 segundos para inserção! Caraca! Que porra é essa que tá segurando aí, velho? 10 segundos para inserção! Você localizou uma bomba! O que que foi? Ah! 10 segundos para inserção! 30 segundos para inserção! É um... É... É... Uma chance em 1.000 Quilhões de chance! O que eu estou pensando? Estou pensando... Que ficou fácil! Ela não pode desistir nada! Transe! vai! E aí eu vou... Vai tentar mal naquele lado. Pai! Olha você que ela vai fazer os palpitos... Rapaziada! Olha você que ela vai fazer os palpitos! É, rapaziada! Terminei não. Vou terminar. Terminar para o último. Ah, estou enrolando o passo para nós. Jesus! Carro! O cara está doido de azedo, mano. Não! 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 É uma boa! Não! 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 Eita franco, mano. Tu tem certeza? Ai, meu Deus, mano. Acabou que tá molhado aí contigo aí, viu, Bruno? Tem muita gente boa que eu gosto muito de você. Você mora aqui no meu coração sem pagar aluguel, sem pegar nenhuma taxa de goza. Caralho, que fofo, mano. Tubarão, fela da puta. Meu pai, ele tá seguindo o caminho desse hormônio, você vai me agradecer. Caralho, cara. Ué, eu fa... Falei alguma coisa pra você ficar rendendo, pô? Que? Falei alguma coisa pra você ficar rendendo? Pô, oxe. Oxe. Não, pô, ele tá aqui, ele é só falar daqui. Bicho é feliz, seja feliz. Rapaz, essas... Agora que eu vi que só dá nós dois aqui. Como assim nós dois? Ah, não, ele tá na maléria aqui. Preparando o drone de troque! Drone, 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 operante. Mano, agora tem fato que você jogaram na parede, pronto. Se jogaram na parede, é a diversão também. Preparando o drone de troque. Drone, drone, drone. E aí, se jogaram na parede ali, ela vai ficar tramada, né? O que? Aqueirando o caminho, a viagem de trocar. Abre o erro ou a veja que veio, velho, cadê? Rerí muito tiro nela, velho, toma no cú. Ai, pera. Morri. Eu preso dessa porra, mano. Eu me batendo essa pra mim de graça, né? Nossa! Que isso que? Tweet! Vamos lá, vamos mais um. Morreram não? Morreram já? Oh, tem que entender não sei como é que tá. Oh, o Fortnite, você está demorando para entrar? Não é mal. É, eu vou ficar com o meu lado. Ah? Ficou pesado. Ah, tá. Preciso que fosse só eu que tava. Tô... Jogando Fortnite mesmo? Eu não. Quando eu sei isso, terminar aqui, eu vou jogar Fortnite. Fechou. Mas eu tô de pau duro, viado. É mesmo, cara? É. Eu vou jogar mais uma aqui na balena. Mas eu vou jogar mais uma aqui na balena. Sean. Hum, eu amo para oと思います. shoboro! Meu irmão vai ser preparado. Ah. husão熟un, proteção? Sua preocupação. Tem que estar de boa em parte da calma? Eu não vou perder! No mundo é muito bom. Matou Alaska de mim,說 annulado sim! stadio conheço para seu time. O que é que faz Deus? Não! Quem vai nee você, você já vai mandar um time para dar. não estou jogando aqui velho aí vocês aqui pô tá vendo aí vocês aqui é vamos jogar esse aqui mas vai comigo aqui ui que tiro foi esse que tá amarrado pode jogar receita aqui bora comigo que bora é muito viadinho é também se não fosse viado eu não tô indo né pai que larga de sabeta rapaz eu acho que às vezes você não tanca eu não levei que foi eu acho que às vezes você não consegue me tancar não velho como assim mano quando eu falo tancar significa que você não consegue segurar o que eu jogo para você ficar rindo quando eu jogo duro você pega quando eu jogo mora e endurece lá eu acho que vocês me ama moro do testículo de vocês sem pagar aluguel forte não forte a palavra odeio mas assim então é um cara legal entendeu só nada amor é um negócio melhor eu estou gastando por isso eu tô te zoando caralho e cara eu lá ó e viagem lá ó viagem lá ó viagem que isso mano eu acho que o único que é solteiro aqui é o marcos é é e o arthur cabelo perú bem que eu conheço lugar certo e aí Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois saber que não. Mano, você tá apontando aí, mas consegue pegar uma parede. Sim, ela não dá muito dano na sua arma, mas ela é boa pra dar stun mesmo. Você devia começar a correr. Foi da hora que ele tá jogando na parede, e ela ficava bugada. Peguei minha lancha. Drone! Drone do caminho pra cima, eu não vou subir. É uma cinza de guerra, eu acho, né? Não, tem uma lancha. Faz isso. Que é de cavaleiro de... não é de cima, né? Não, tem uma lancha. Não, tem uma lancha. Não, tem uma lancha. Toma no curso, mestre. Tá atirando? Vou ter jeito de ativar. Receba que é de graça. Viva. Fazer dedos de sangramento aqui. Toma. Bora lá? Começar o led? Vamos, vamos. Bora, bora. Começar a vila, fazer a vila, né? Bora, rapaz. Eu também aceito com vocês também. Eu vejo aquele lego que você tá fazendo aí, pai. Vamos lá jogar esse joguinho de hétero aí. Toma! Trofa! Não, aconteceu, aconteceu. 11 kills! 11 kills, maduro. Joguei muito. Obrigado.